Olá, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? Depois das férias e muitos pedidos de vocês, quem voltou? A menina abandonada! Estamos na reta final da novelinha! Pra gente ver o próximo capítulo rapidinho, deixem 40 mil likes! É bastante, mas vocês conseguem! 40 mil likes nesse vídeo pra eu postar o próximo capítulo rapidinho! Se vocês deixam o like, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo e postam mais! Então já vai dando seu like e se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito! Me sigam nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e Músculi! Agora bora pro vídeo! Frantzão, solta a vinheta da menina abandonada! Mas tu tá com fome, Tito? Comi também! A balinha é sempre nervosa assim, vai baixar muito nela! Mas ela é gente boa! E você? Minha mãe abandonou quando era bebê, né? E aí passamos de orfanato por orfanato! Eu e a balinha se entende bem! Luísa! Luísa! Ei, bela adormecida! Tá na hora de acordar! E aí, já decidiu se vai querer ir lá pro hospital? Aquela menina que eu te disse que me ajudou agora, ela tá precisando de ajuda! Infelizmente, ele não é compatível! Eu tô sentindo que a Alice precisa de mim! Eu vou no hospital agora! Então, doutora! Eu sou compatível! Eu posso salvar minha filha! Por favor, me fala logo! Eu sou compatível! Infelizmente, não, Marcele! Não! Não! E agora, doutora, o que vai ser da minha filha? Ainda existe a possibilidade de aparecer um doador compatível, que não seja da família! Alice, vai! O que a gente não pode é perder a esperança e a calma nesse momento! Não se desespere, por favor! Alice precisa de você! Claro! Agora eu vou lá visitar a Alice e ver como ela está! Tá bom! Alice! O que eu fiz com você? Você não devia estar aí! Eu que tinha que estar no seu lugar! Eu que fiz tudo aquilo! Eu que armei tudo aquilo pra você, Alice! Eu espero que algum dia você possa me perdoar! Eu não sou uma pessoa má! Eu só queria tudo o que você tem! Mas não são as coisas! Mas não são as coisas! Eu queria uma família! O carinho que sua mãe dá pra você! Eu queria... Eu queria... Eu queria... Mas Alice, por favor! Me perdoa, Alice! Eu não fiz por mal! Já chega, Alice! Adeus! Adeus, Alice! Oi, tudo bem? Oi, tudo sim Eu vi que você saiu do quarto da Alice Você é amiga dela? É, fui Calma, por que você está chorando? É porque eu me sinto Culpada pelo acidente da Alice Olha o estado dela Olha como ela está agora Foi tudo culpa minha Como você se chama? Luísa Foi muito triste o que aconteceu com ela Mas Posso te contar uma coisa? O acidente Fez com que ela viesse para o hospital E serviu para a gente fazer exames E nós descobrimos que a Alice tem uma doença no sangue muito grave Ela vai morrer? Calma, não pensa assim Nem vamos pensar nisso agora Ela precisa de um doador compatível E ela pode ficar bem Luísa, você não gostaria de fazer o exame e o teste de compatibilidade? É... Não, eu morro de medo de agulha Bom, eu não posso te obrigar a nada Mas se você mudar de ideia Você passa no segundo andar E me procura Que eu te acompanho até lá Tá Vamos manter as esperanças Tchau, Luísa Tchau, doutora Isso foi tudo culpa minha Eu vou sumir daqui Eu vou para outra cidade Vou ver se eu consigo recomeçar minha vida com menos erros Desculpa, Alice Me perdoa Então, doutora Como está a Alice? A Alice está muito fraca, Marcelo O quadro dela piorou nesses últimos 15 dias O que eu posso fazer para ajudar? Nada Não há nada para se fazer nesse momento Só aguardar Ter esperança de que vai aparecer alguém muito rápido para salvar a Alice Ai, não A Alice está precisando de ajuda E rápido E agora O que será que vai acontecer? Será que vai aparecer alguém para ajudar a Alice? Quem? Escreve aqui embaixo nos comentários O que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse capítulo Deixem o seu like se você gostou Se inscreve aqui no canal Ativem as notificações clicando no sininho Me sigam nas minhas redes sociais Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Yuffi Tchau 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 Tchau